Olá, colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, como chamamos Família Crefito II. Vocês têm acompanhado que nós temos realizado inúmeras ações na luta pela valorização dos nossos profissionais. Temos acompanhado editais de concursos oferecendo vagas para os nossos profissionais com salários abaixo do piso salarial. Nós temos notificado esses editais e, quando necessário, nós temos agido na Justiça procurando impugnar esses concursos. Também temos atuado para os profissionais em exercício terem a valorização que merecem, através de ações específicas. Apesar de sabermos que alguns municípios, ou que todos os municípios, têm a autonomia para poder gerir os seus gastos através da lei orgânica, e muitos deles não respeitam o nosso piso estadual, nós temos lutado, seja através do Executivo, Buscando reuniões com os gestores, seja através do Legislativo. Temos feito isso junto com os colegas de cada município e pedimos a vocês que continuem nos ajudando, encaminhando sugestões através do nosso e-mail gestão participativa e também através do contato, dos diversos contatos em mídias sociais, site, telefone, para que possamos realizar reuniões e colaborar com cada um de vocês, de mãos dadas com as nossas entidades pares, Sinfito RJ, na luta por dias melhores. Acreditem, juntos é possível transformar sonhos em realidade e temos a valorização que merecemos ter para as profissões que amamos, além de gerar a qualidade da assistência para a nossa população. Vem com a gente! E aí E aí Obrigado.